Você já conhece a qualidade dos produtos BOLD e para ficar ainda melhor e mais completa a solução trouxemos a linha de lonas BOLD Lona Banner 280 gramas com trama de 18x12 é indicada para campanhas promocionais de curta duração Já a Lona Versa 300 gramas com trama 9x9 é indicada para aplicações de painéis com até 30 metros quadrados Lona Versa 380 gramas com trama de 18x12 é um material com maior planicidade garantindo melhor qualidade da sua impressão digital Lona Primer de 440 gramas com trama de 18x12 possui excelente planicidade, durabilidade e resistência indicado para painéis de até 30 metros quadrados Lona Max 1000 com 280 gramas e trama de 9x9 é indicada para aplicações de gigantografia que exijam excelente resistência e custo-benefício Backlight 440 gramas com trama de 18x12 é indicada para aplicações retroiluminadas Então agora, precisando de Lona, você já sabe onde comprar Entre em contato com o nosso time comercial e peça já seu orçamento Ah, e vale lembrar que nossos estoques estão na loja de Curitiba loja de Belo Horizonte e na nossa matriz em Jaraguá do Sul Apoio de Belo Horizonte e na nossa matriz em Jornal da Manhã do Sul Apoio de Belo Horizonte e na nossa matriz em Jornal da Manhã do Sul